E aí rapaziada, mais um vídeo aí ó, César ligando aí pra ele, César ligou, aquela ligaçãozinha que ele sempre faz, avisando que a droga tá, que a droga tá saindo Caramba, tá bom aí, irmã Aquela conversa de sempre, família Pegar o dinheiro dos caras aí, que os caras fizeram cagada aí com a minha caminhada, então O bagulho aí é ir atrás deles, entendeu Tentaram sujar o nome, tentaram sujar o nome do cara então, mano Tá ligado, filho Olha Essa correnta aqui na direita Aí ó Vamos zerar esse cara aqui, mano, vamos zerar Nossa, me deu um alete Olha Que vacilão Tchau, o que a gente passa? Ah, era, filho Tem mais, tem mais Foda que não tem nenhum, tem nenhum carro aqui, mano Pra nós ir atrás ainda, tá ligado Caramba, mano Agora os caras fogem, pô Não, se ele ficar por aqui Da hora já Não, se ele ficar por aqui Não, se ele ficar por aqui Não, se ele ficar por aqui Vamos lá. E agora ele vai ficar nessa daqui, ó. Calma. Ele vai pegar o carro dele, xa. Ele vai pegar o carro dele, xa. Já era, pô. Derrubamos aí a casa dele, né? Do smoke. Agora vamos ver se nós... O que nós conseguimos aqui, ó. Isso vai dar. Olha, deu, mano. Ah, não deu, não. Suave. Então é isso aí, família. Vou brecar mais um vídeo aqui. Já deixo o likezão aí pra dar aquela... Fortalecida total. Nós vamos fazer assim, ó. Vamos até aqui, ó. Certo? Vamos até aqui. Dei azar aí. Olha quem tava bem atrás na hora que eu dei a ré. Ah, foi suave até. Ah, foi suave até. Fazer a caminhadinha até lá. Vamos ver o que tem por aqui Eu gosto, tá ligado? Vamos lá Aqui eu já vim Já vim quando eu já fiz essa missão Pode parar Quase ideia Cortador de grama E aí E aí E aí E aí E aí família chegamos aqui já então deixa o like aí para dar aquela